Um passo a frente, por favor. Como ele vai brigar com os braços assim? Candidatos prontos? Comece. Um braço bom é mais do que suficiente para derrotá-lo! Prove isso! Onda de São Cortante! Selo da Maldição! Pronto. Nossa, como você cresceu! Orochimaru. Não fique ofendido, Kakashi, mas não vim para ver você. Meu assunto é com um rapaz aí atrás. Era tudo o que eu também queria. O poder Uchiha. Ele... não pode ser! O que é isso? Tem inseto saindo de dentro dele. Sua única opção inteligente é dar-se por derrotado. De qualquer forma, sua derrota é certa e desagradável. Você me tirou do sério! Qual o seu jogo? Bom, você sabe como é um jogo de xadrez. Algumas peças devem se sacrificar. O que é isso? O que é isso? Pare! Não se aproxime mais! Não se aproxime mais! Pobre Kakashi. Todos seus nobres esforços, todos em vão. Acha que pode mantê-lo longe? Não pode detê-lo. Em algum momento, ele virá até mim. Em busca de poder. Diria que esse aqui... já era. O vencedor é Shino Aburami. Eu não imaginava. Achei que era um jutsu de invocação para trazer aqueles insetos. Mas não. Na verdade, eles vivem dentro dele. Ah... Muito bem, pessoal. Agora vamos à terceira luta. Hum? Hum? Oi? Um breve aviso. Assim que eu usar o meu jutsu, renda-se rápido. Engraçado. Eu ia dizer a mesma coisa. Engraçado. Engraçado.